Fala galera, Leverto Alves na área, mais um videozinho começando aqui no canal, se você não é assim já se inscreva, comenta, compartilha, deixa seu like e vamos trocar aquela ideia. Então galera, fazendo hoje um vídeo de um rolezinho de gol quadrado, né, pra vocês verem como que é, eu mudei agora a posição também da câmera aqui pra como é ficar a gravação, se vai ficar melhor ou não. Tá eu e a mãezinha aqui dando um role, ela não quer aparecer, que agora eu não vi, então por isso que eu virei a câmera de outra forma, pra não pegar ela, tá, que não queria aparecer na internet, né, ela fala. Tô gravando um rolezinho galera, a gente foi comprar ali um picolé, um sorvete, né, então tô gravando pra vocês, vocês vão estranhar eu tá de jaqueta aqui, de óculos escuros, né, Porque aqui em Curitiba é assim, na região de Curitiba, faz sol e faz frio no mesmo tempo, então tá sol agora, pra precisar andar de óculos escuros, pra poder ver assim bem, né, Mas também tá frio, entendeu, então por isso que eu tô usando aqui o, o óculos escuro e, também aqui a, a jaqueta galera. Tá no cruzamento aqui. Vambora agora, já compramos ali já, tô indo pra casa. Pode falar alguma coisa mãe, fala alguma coisa aí, você não aparece, mas o áudio aparece, pode falar aí. Não, não, eu vou embora pra casa, vendei meu sorvetinho, aproveitar o sol, faturar meu torquinho. Isso aí galera, tá indo embora aqui a rua, mesmo, esburacada aqui, cara, meu Deus do céu, só tem, na verdade, só tem rua esburacada aqui em São José. Você fala que a rua aqui em São José é esburacada, mas só tem rua esburacada, né, e lombado, né, e a lombada os caras não fazem uma lombada, os caras fazem um morro. Nessa lombada que eu passei aqui agora, pessoal, na volta, na ida, né, indo ali pra comprar o sorvete, cara, tá um pouquinho mais rápido, esqueci da lombada, cheguei a, aqui, deixa eu virar aqui, eu cheguei a, bater seco o carro, sabe, até ruim agora. Pra eu chegar em casa, tem que dar uma olhadinha por baixo, pra ver se consigo ver, se não pegou nada. Mas é isso aí mesmo, né, pessoal. Você que tem carro rebaixado, você sabe como que é, né, não há o que faça, pra andar de boa, devagarzinho, mas uma hora ou outra pega, acaba pegando, né, então não tem o que fazer. Porra, tia, pelo amor de Deus. Vai reto aqui agora? Aham. Reto esse caminho, então? É, eu vou fazer o mesmo caminho que temos, né. domingueira, bem de boa, acabei de jogar futebol, cheguei agora, né, vou ganhar um fute, ganhamos, isso que importa, fiz dois golaços, né, agora ir pra casa, vai em casa, dá aquele banhinho no goletinho, de sempre, né, de lei, de domingão, já era. Vem aqui ou vai reto? É, vira, né, mas não viramos, acabou. Deixa eu virar aqui, galera, que é, o GPS hoje é a minha mãezinha, ela tá dando, pra onde não tem que ir, ela fala do que eu tenho que ir, eu vou, porque... Na próxima vira a esquerda. Conheço o caminho aqui agora, ó, a próxima vira a esquerda, já falou já. Passa e parte do viadu. Passa e parte do viadu ali agora. Segue reto. Não, mas aqui só vira, ah não, pode virar pra direita, tá, se for pra direita, tá certo. Pra esquerda vira. Pode vir pra esquerda aqui, bem de boa. É, meu filho, também sou motorista. Já era. Se segue em frente. Vambora, né. Vem na tapa. Nossa, as tatarugues que eles colocam no meio da pista aqui, sabia que é ruim pra quem anda de moto? Às vezes o cara não se liga, né? É... É ultrapassar aqui os carros, não vê as tartaruguinhas, cara, passa por cima e é um abraço. É algo que segura. Eu falo isso por experiência própria que já aconteceu comigo. Ultrapassar o carro, eu imaginava que na rua tinha colocado tartaruguinha. Porque eu joguei pra esquerda, passei ele, no meio assim da rua, com umas três tartaruguinhas. Meu Deus do céu. Não fui pro chão ali, por Deus mesmo, senão já era pra ter sido engolado mesmo. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Ó, baixou o rádio aqui, bem. Aumentar aqui. Bem baixinho. Ó, agora mais um morro pra gente passar aqui agora. Tem quase que frear o carro, porque... E os caras que vêm atrás ficam bravos, né? Ficam vindo com o carro normal. Mas pra eles também, sim. Se você não frear aqui nessas lombadas aqui de São José, galera, meu Deus do céu. Você é rampa mesmo. É um pouquinho mais rápido, você voa com o carro. Aí vira um carro voador. Ó, pintaram as faixas aqui também agora, agora tá bom. Pintaram as faixas que não podem ultrapassar aqui, mas mesmo assim, galera, ultrapassa de bom. Tô nem aí, não. Estou surgindo, né? Desinou todo o tempo, né? Deu uma preocupada agora, galera. Antes de vir, o golzinho afogou, cara. Eu andei com ele normal ali, parei ele na sorveteria pra comprar o sorvete ali. Eu fui ligar ele de novo, quem disse que liga? Afogou, afogou, afogou. Tentei, mas duas vezes ele não pegou. Aí o que eu fiz? Tive que puxar o afogador. Puxar o afogador. Afogou, afogou. O afogador, afogou. O afogador, é... Puxado, né? Dizendo assim, acionado, ele... Ele funcionou. Mas não era pra ter afogado. Achei estranho, porque... Eu saí de casa, batia, o carro pegou normal. Não deu nenhum problema. Até achei estranho. Dá uma distância, acho que de uns... Cinco, seis km da minha casa até a sorveteria ali. Ele me pegou e... Conseguiu de boa a hora que eu vim ali. É estranho, né? Saí da sorveteria ali que ele... Deu aquela afogada básica. Por que eu não sei. Se ia acontecer de novo, mais uma coisa é ficar esperto. Eu ia procurar saber o que pode ter acontecido. Mais um goletinho passando. Ah, não. É uma paratinha agora. Vim só de frente. Né, mas o que tava vindo a gente viu... O goletinho branquinho. Brantinho, né? Mas foi mais linda, cara. Cara... Gosta... É originalzinho, cara. Só as rodas eu acho que não deveria ser dele. As rodas de frente eu não consegui ver de longe qual roda que era. A gente ficava... Rodando, né? Mas o... A taria do bicho, cara. Nossa. Bonitinho, azul firmadinho, assim. Nossa, pra caramba. Originalzinho. Farol original, alto, né? Na altura... Original do carro, né? Ela top. Olha, esse cara da X-Sport aqui é marcão. Eu já deixei umas duas vezes, deixei ele passar e ele não passa. Você tá vindo aqui atrás, olha lá na trusura. Nas duas vezes eu joguei pra direita e deixei ele passar. Deixei certo pra ele passar e ele não passou. Aí quando chega perto da lombada ele cola em cima querendo... Sei lá, acelerar. Porra, mano. Deixa o cara passar e o cara não passa e depois... Olha esse par aqui que fizeram. Olha aí, que beleza. Vou ver pra onde ele vai agora. Zera essa rotatória que eu já falei no vídeo anterior, galera. No vídeo que eu fiz pra vocês eu já falei do valerizinho do quadrado. Zera essa rotatória que nem o olho dos caras aí. Pelo amor de Deus. A rotatória ficou mais perigosa... Que quando não tinha. Quando não tinha rotatória, né, mas passava reto, voltava ali e era tranquilo. Mas a rotatória ali que fizeram, meio amigo. Dinheiro público, né? Dinheiro dos outros, né, deles. Então os caras fazem do jeito que quiserem. Eu não tenho ânimo pra trabalhar. Tem uma paradinha aqui agora. É a tuto caminho do fim, ó. Eu acho que aquele golzinho que passou ali rebaixado, eu não sei se eu li, mas acho que era... É que trabalhava comigo. Ele não percebeu... É, eu não percebeu o buso nem pra ir lá. Não sei se ele se ligou, peraí. Era eu. Mas ele mora em Curitiba, não mora aqui não. Por isso que eu acho que não viu. Márcio, é devido por cima pra cá, né, irmão. Indo pra mim, eu não fio. Tá gravando, né? Você tá gravando? Coloquei ali aquela hora, nem sem atenção. Tô falando aqui que nem... É bem lá naqueles arrumos de mata lá que mataram o jogador, né, o Daniel, né? Aham. Isso. Não é pinheiro como é que é eucalífico lá, né? Vocês tavam gravando, eu não tava falando que nem um doido aqui, às vezes nem tá gravando. Espero que esteja, a hora que eu chegar em casa eu vejo. Você não pode gravar? Ah, eu pus ali, mas... Como eu tô com óculos, é ruim de ver que... Ah, não, tá gravando. Tô 10 minutinhos de rolê. Mas vamos que vamos. Nossa, a gente fica tremendo, né, pra perceber, é ruim, mas por causa desses buraqueiros... É, os buracos que tem, é natural que fica mesmo, tá cheio de buracos, né? E aí, tá jogado no freezer direto, essas geladinhas, esses buracos, não, mas... Não, tá direto, né? Já vai derreter, mas eu acho que... Tá tão quente assim pra acontecer. Ó, mais um morro agora, galera. Chamado de Lombardo. O cara passou com uma caminhonete que também deu uma paradinha. O cara de caminhonete parou pra poder passar. Reduziu bem a velocidade, imagina nós, igualitinho. Olha aqui, ó, essa rua que eu sempre faço, cara. Isso aqui é buraco, remendo. Olha aí. Vai comer na pista, olha aí. Se marcar, acho que eu vou fazer um fit um dia, dar um rolê aqui pela cidade aqui. E contar quantos buracos a gente vai ver na rua. Aqui, ó, tudo isso aqui é remendo de buraco. Imagina. O inteiro é remendado. O leque de moto, você viu? O primeiro veio e virou pra direita. O segundo deu a seta pra esquerda e aí agrar pra esquerda. E o terceiro perdido quase foi junto e entrou na frente. Tá vindo assim, sem saber pra onde ir. Jesus do céu. Isso aí, galera. Chegando em casa. Valeu, galera. Se você não quiser, se inscreva, comenta, compartilha, deixa o seu like. Falou e até mais. Tchau, tchau.